Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Obrigado. 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 Bom dia a todos. Nós, então, hoje começamos o ciclo de estudos jurídicos do ano de 2018. Hoje nós temos uma palestrante, ex-aluna do Unifiel, minha ex-aluna, inclusive, que eu convido para compor a mesa, a doutora Jéssica Escapim. Eu convido também para compor a mesa a professora Inês Corcuza. Eu convido o professor Renato Ferreira e convido a professora Maria de Lourdes. A professora Jéssica, ela foi uma das melhores alunas que eu tive aqui no Unifiel. E como ela, por um ano e meio, morou nos Estados Unidos e exerceu atividades judiciárias nos Estados Unidos, eu convidei para fazer uma palestra para nós sobre o tema Desafios da Nova Advocacia. Então, sem mais delongas, vamos entregar a palavra à professora Jéssica para iniciar aqui a sua palestra. Bom dia, primeiramente. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui essa manhã, dizer que é um prazer imenso estar aqui, e dizer a verdade, eu não era a melhor aluna, tá? Essa é a verdade. Estava entre os melhores, mas com certeza eu não era a melhor, e eu vou entrar nesse assunto aí também daqui a pouquinho. Esse assunto, os desafios da nova advocacia, que o professor Newton propôs. Esse título, ele entra aí em uma pequena discussão. Como que a gente fala em os desafios da nova advocacia, sendo que a advocacia é uma das profissões mais antigas que a gente tem no mundo? E eu quis trazer esse assunto por quê? Eu vou falar um pouquinho de mim, quem eu sou, a minha base educacional, mas assim que eu voltei dos Estados Unidos, eu optei por abrir o meu escritório. E daí eu me deparei com... Meu Deus, o que eu vou fazer? Porque a faculdade, ela dá uma base jurídica para a gente, mas ela não prepara para o pós. Quando a gente vai decidir se vamos seguir aí a área de concurso público, se vamos atuar como advogados, se vamos ser educadores jurídicos. Então, nesse momento, eu me deparei com as dificuldades. E essa é a ideia dessa palestra, é mostrar para vocês as possibilidades que hoje temos, que hoje nós podemos encontrar. No Brasil, nós já temos mais de um milhão de advogados ativos. E muitas pessoas falam, ainda tem espaço? E daí eu digo, tem. Tem espaço. Não tem espaço para o advogado antigo, para o advogado velho, que chegava, sentava ali atrás da cadeirinha dele, ali no escritório, e fazia sua peça processual. E tinha um entendimento bom em processo, como funciona o judiciário. Mas existe espaço para o novo advogado. O advogado que tem entendimento do escritório, como uma empresa. Do advogado que tem entendimento de empreendedorismo, publicidade, marketing. Para o advogado que entende resolução de conflitos extrajudiciais e tecnologia. Então, vamos começar. Primeiro eu vou apresentar... Isso aqui, puxa. Eu vou aprendendo isso aqui. Então, vamos lá. Quem sou eu? O professor fez uma breve apresentação. Mas, Jéssica Escapim. Sou advogada, sócia fundadora do escritório Escapim Advocacia, formada por essa casa, que eu tenho imenso carinho, respeito, admiração, por esses professores que formaram a minha base educacional. Eu finalizei o curso de Direito aqui, me mudei para os Estados Unidos, morei em DC, capital, e lá eu cursei Governo e Política Americana, pela Universidade de Virgínia. Cursei as Obrigações, Direitos e Poderes da Arbitragem Internacional, também Direito e Gênero, pela Faculdade de Direito de Washington, e negócios, comunicações de negócios voltados para a área jurídica, pela Universidade de Georgetown. Sou advogada, sócia fundadora, autora de alguns artigos. Se vocês acessarem o site do meu escritório, vocês vão encontrar artigos no meu Instagram, no meu Facebook. E é isso. Prazer. Eu sou Jéssica Escapim, e a palestra será sobre os desafios da nova advocacia. E, gente, se eu estiver indo muito rápido, porque eu desembesto a falar, e daí eu não paro mais, e daí chega uma hora que as pessoas não conseguem muito me acompanhar. Então, nesse título e nesta palestra, eu vou trazer alguns, três assuntos que eu acho de extrema importância, que são a atuação do advogado nos Estados Unidos e Brasil e os novos rumos da advocacia. E por que eu vou falar da atuação do advogado nos Estados Unidos? Foi essa base de conhecimento que me fez expandir a minha visão e trazer um pouco da característica da atuação do advogado lá para a atuação do advogado aqui no Brasil. Empreendedorismo jurídico, o marketing e a tecnologia como novos aliados da advocacia. E o papel da arbitragem na advocacia moderna. Esse é um tema que eu sei que a professora Inês traz e vem trabalhando junto com o professor Cocuza. Expandir essa visão, não apenas dos alunos, mas da nossa classe, de profissionais dos advogados. E hoje, assim como eles, eu acredito, eu encontro muita resistência. Porque a resistência muitas vezes se dá por falta de conhecimento. E muitos advogados ainda estão presinhos ali no passado e não adquiriram o conhecimento necessário para entender as benfeitorias que a resolução de conflitos extrajudiciais traz para o advogado hoje em dia. Bom, então vamos começar a entrar nesses temas. As diferenças na atuação do advogado nos Estados Unidos e Brasil. É importante a gente saber primeiro como funciona o sistema jurídico americano e o brasileiro. Eu vou trazer uma base bem superficial para a gente poder entender como funciona a atuação do advogado lá. Então, lá nos Estados Unidos, o sistema jurídico a gente chama de Common Law e no Brasil, Civil Law. E o que seria basicamente? Nos Estados Unidos, a atuação do advogado é pautada em jurisprudência e decisão das cortes. Estaduais, nacional, mas é basicamente fundada em decisões. Se vocês forem acompanhar aí quem gosta de Netflix, seriado de TV, você assiste aí Suits, acho que a tradução são Homens de Terno, How to Get Away with Murder, que é Como Cometer... Como Defender, obrigada, me ajuda aí na tradução, gente. E Scandal e diversos outros que são pautados na advocacia americana. E vocês conseguem ver que os livros deles não são exatamente de leis, são de decisões. Então, é nisso que é pautado. E já que no Brasil, nós fazemos, por mais que a gente use a jurisprudência como forma de entender quais são as decisões que já foram tomadas, embasar o nosso pedido, a nossa base ainda são as leis. Nacional, estadual, municipal. É importante a gente entender também como que funciona a faculdade de Direito e quais são as diferenças. A Law School e a faculdade de Direito aqui no Brasil, lá começa já pelo... Aqui são cinco anos de faculdade de Direito. Depois você vai fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado. Lá você termina o High School, que é o ensino médio. Você vai para o College, que é uma universidade de matérias básicas, a grosso modo. E depois você vai para a faculdade de Direito, que são mais três anos. Então, você demora seis anos para se formar em Direito. Qual é a parte boa disso? O estudante, quando entra na faculdade de Direito em si, ele já tem um pouco mais de maturidade. Ele já não tem mais 17, 18 anos. Ele já está entrando aí com 23, 24 anos. Então, a maturidade para entender e estudar é muito maior. Uma coisa muito interessante, que dá base depois para a atuação do advogado lá, é o método que eles utilizam. Nos Estados Unidos, eles usam o método socrático de ensino. E o que seria isso? Aqui no Brasil, o professor, ele vai preparar a matéria, que vai ser estudada, os alunos vão chegar até a sala, ele vai expor, com base em artigos, ele vai explicar. Provavelmente, depois, alguns vão até fazer um debate, ou depois essa matéria só vai ser avaliada em prova. Nos Estados Unidos, não. Os alunos, eles têm um cronograma de estudo, que eles vão saber qual será a próxima matéria abordada. Eles vão se preparar antecipadamente. Quando chega na aula, eles fazem um debate entre alunos, oral. E o professor só faz alguns apontamentos para desenvolver ainda mais essa matéria. Assim como no Brasil, eles também precisam prestar uma prova para poder atuar como advogado. Aqui no Brasil, nós prestamos a prova da ordem, e nos Estados Unidos, é o bar exam. Próximo. Vamos falar um pouquinho agora sobre as características do advogado nos Estados Unidos. A justiça dos Estados Unidos faz mais acordos. E daí é um assunto que a gente vai entrar, e eu vou desenvolver um pouquinho mais para frente, sobre a arbitragem e a resolução de conflitos extrajudiciais. Nos Estados Unidos, 95% das ações são finalizadas em acordo. Apenas 5% vai para a decisão do poder judiciário. E o que isso significa? Uma, poder judiciário é extremamente caro. Então, as empresas, vamos dar um exemplo aí, Sultz, quem gosta de assistir Harvey Specter, Jessica Pearson, Mike, o que eles fazem? Eles trabalham com direito empresarial, e normalmente eles vão para uma área de acordo, porque se a empresa não fechar aquele acordo, o custo que ela vai pagar para o poder judiciário, provavelmente vai quebrar aquela empresa. Então, a justiça nos Estados Unidos faz mais acordos. E isso envolve diretamente na educação do aluno de direito e na atuação do advogado. Próximo. Visão além da matéria tratada. O que eu falo visão além da matéria tratada? Isso é uma característica que o advogado brasileiro precisa desenvolver cada vez mais. A visão além da matéria tratada é o advogado trabalha com direito empresarial. Quando ele recebe, atende um cliente, esse cliente fala, olha, eu estou com esse probleminha aqui, a gente precisa resolver de tal forma. ele vai ter que analisar não apenas a matéria tratada, mas a matéria de uma forma global. Os efeitos que aquela ação vai gerar. E quando você envolve um acordo, além da matéria, você precisa avaliar os pontos fracos do seu adversário. E daí, muitas pessoas falam assim, bom, mas isso não é atuação do advogado. avaliar o ponto fraco do meu cliente ou do adversário. Mas hoje em dia, é papel e cada vez será mais. Por quê? O melhor acordo que eu posso trazer para o meu cliente é esse, 100 milhões. Às vezes, ele não merece esses 100 milhões. Às vezes, ele merece 80. 80 milhões seria o justo. Só que, em uma pesquisa um pouco mais aprofundada, eu vejo que aquela empresa tem alguns problemas de sonegação de impostos. Então, o que eu faço? Eu chego, agendo uma negociação, apresento para eles, a minha proposta é 100 milhões. E eles vão olhar e vão falar, não, mas isso não é o justo. O justo seria 80. E daí é onde que advogados como o Harvey Specter entra, que é o advogado que nós chamamos de closer, que é falar, olha, se você não quiser pagar os 100 milhões, opção sua, mas nós também vamos entrar com uma ação referente à sonegação de impostos, e esse custo que você teria de 100 milhões vai para 500 milhões e vai quebrar a sua empresa. Você vai pagar ou você vai querer ir para o Poder Judiciário? É justo? Eu deixo essa avaliação para vocês. Mas é essa a atuação do advogado lá. E isso ele precisa e começa a desenvolver dentro da sala de aula. Mais habilidade em negociação. Bom, a pessoa precisa ter habilidade em negociação. E daí eu vou até falar em um tripé, que são os três tipos de advogados que eu acho essencial para um escritório de advocacia ele se desenvolver. É claro que nos Estados Unidos a gente já vê o escritório como negócio, como business. Aqui no Brasil a gente ainda tem a ideia de que o advogado tem aquela nomenclatura bonita, função social, a justiça. Bonito, né? Mas na prática, se não tiver lucro, não tem como fazer função social de nada. Então, o advogado hoje em dia precisa entender isso. E existem três tipos de advogado. E eu vou trazer com exemplo também de um dos seriados, do SUTS. Existe Jessica Pearson, Harv Spector e Louis Litt. Louis Litt, chato. Chato, não tem nenhum jeito de comunicação. ele não é jeitoso para isso. Ele não tem jeito com o público. Mas ele é um advogado extremamente técnico, inteligente. Ele domina o mercado de direito financeiro, bolsa de valores. Harv Spector, posso dizer que não tem 20% do conhecimento de Louis Litt. Mas Harv Spector é o que nós conhecemos como advogado closer. Que é, sem esse advogado você não tem cliente dentro do seu escritório. E assim, se você só é o Louis Litt, é daí que eu falo. Hoje em dia, existe espaço para o aluno nota 10, que provavelmente vai ser um advogado do estilo Louis Litt e que tem o espaço dele. Vai ter o espaço para o aluno 8, que vai ser Harv Spector. E vai ser o closer. Ele tem maior habilidade de comunicação, tem um melhor networking. ele fecha contrato ali no bar. Então, tem espaço para ele e tem a Jessica Pearson. Jessica Pearson é um tipo de advogado que a gente não vê muito aqui no Brasil, a não ser em grandes escritórios. Que é, a advogada, a administradora. Ela precisa ter visão de negócio. Ela precisa decidir o processo que entra e o que não entra dentro daquele escritório. quanto que vai lucrar, quanto que não vai, quais vão ser os serviços daquele escritório. Ela tem que ser o equilíbrio entre Louis Litt e Harv Spector. E é claro, preciso falar da figura de Mike. Prodígio. Estou longe de ser um Mike, mas existem algumas pessoas que têm uma boa desenvoltura como ele, que ele tem um conhecimento técnico maravilhoso, ele é extremamente inteligente, ele tem um QI muito avançado, mas ao mesmo tempo ele tem a característica de um advogado closer, que ele aprende junto com o Harvard. Então, hoje também é um paralelo para vocês pensarem que tipo de advogado que seriam vocês. E, assim, por mais que você seja um Louis Litt, você precisa ter pelo menos um pouquinho de noção de como administrar, de como fechar contratos. A sua especialidade é técnica, mas você precisa ter uma base de tudo. E a mesma coisa o Harvey. Ele é closer, ele faz o network, faz, mas se ele não tem uma base jurídica, como que ele convence o cliente dele de fechar o contrato? Então, também precisa. E você, por exemplo, em um começo da sua advocacia e do seu escritório, você vai precisar administrar. Então, você vai precisar ter o conhecimento jurídico, você vai precisar fechar os contratos e você vai precisar administrar o seu escritório. Então, você vai ter que ter uma noção de tudo isso. E esse é o desafio da nova advocacia. A maior prática do princípio adversarial. E daí, um assunto muito interessante. Aqui no Brasil, a gente trabalha com o princípio inquisitorial, que os atos processuais são feitos na presença do juiz. Como, por exemplo, a oitiva de testemunha. Já no princípio adversarial, que é como funciona os Estados Unidos, a maioria dos atos processuais são feitos pelos advogados. O que isso significa? Mais um exemplo aí. Vocês podem ver que no seriado de TV, a oitiva é feita pelos advogados. Então, a parte vai até o escritório, eles colocam uma camerazinha, grava aquela oitiva, mas não é feita na presença do juiz. É feito pelos advogados. Isso é o princípio adversarial. E, hoje em dia, aqui no Brasil, por mais que a gente tenha o princípio inquisitorial, se você mexe com resolução de conflitos extrajudicial, conciliação, mediação, arbitragem, a gente já vê também esse princípio adversarial sendo usado. Então, o advogado precisa estar esperto nisso. Oralidade. Bom, é aquilo que eu falei. Existem espaço para mais advogados? Existe. Antigamente, a gente viu um advogado que era extremamente técnico. Você pegava aquela peça lá dele de 20, 30 laudas, olhava e falava assim. Isso é praticamente uma obra de arte. Hoje em dia, o advogado, essa peça de 30 laudas, desculpa os professores se não concordarem, mas ela não tem mais uma eficácia tão grande. O juiz não tem tempo para ler 30 laudas de um processo. O advogado também não tem tempo para ficar fazendo 30 laudas de processo, porque ele precisa ser um closer, um administrador, e ele precisa ter técnica. Ele precisa ir direto ao ponto que é de interesse da parte dele e que o juiz vai ler e vai conceder o que ele está pedindo. E lá, a oralidade é extremamente importante por quê? Eu vou trazer um exemplo. Quando você chega até o STF, você faz uma sustentação oral. O advogado vai lá e ele fala, ele apresenta a parte dele e os ministros ficam ouvindo. Nos Estados Unidos é diferente. O juiz, ele faz muita pergunta durante a apresentação. e lá, o advogado não tem muito tempo para ficar fazendo peça depois. Ele tem que fazer a defesa naquela hora. Ele tem que estar preparado e isso vai ser feito de forma oral. Então, os debates dentro da universidade também servem para isso, para preparar o advogado. Ensaio prévio dos julgamentos. Tenho certeza também que em algum momento vocês já viram aí nesses seriados eles fazendo algum ensaio. E isso justamente é para quê? É para prever. Se é tudo muito rápido e se é tudo oral, eles precisam saber quais são as possíveis perguntas que o juiz vai fazer. Ele precisa prever o que a outra parte vai falar. Então, esse ensaio é extremamente importante e é feito também dentro dos escritórios. E o advogado hoje em dia aqui no Brasil também precisa fazer isso. Se ele trabalha com direito empresarial, ele precisa ver o que a outra parte vai falar. Ele precisa ver o que a outra parte vai contestar. E daí ele precisa ir achando brecha e justificativas e provar o lado dele também. Então, precisa haver um ensaio, um estudo amplo antes de você atender o seu cliente da melhor forma. Debate produtivo com o juiz. Foi isso que eu falei. Que o juiz lá ele vai te questionar. inclusive lá você precisa levar até o juiz antes você já precisa produzir a prova você precisa produzir a peça levar o juiz e falar juiz, olha, essa é a ação o senhor aceita? O juiz ele vai avaliar se realmente acha que tem indícios de uma ação. Não é que nem aqui no Brasil que você entra com a ação depois vai ter a defesa depois vai ter a oitiva de testemunha não. Ele precisa ver que tem uma base para ter essa ação. e isso também é feita de forma oral e o advogado precisa ter uma boa oralidade. Bom, essas são as características básicas de um advogado americano e que hoje em dia o advogado brasileiro precisa desenvolver também. Então, os novos rumos da advocacia no Brasil. Eu trouxe aqui quatro quatro pontos que eu acho essenciais. Tem muito. Se for para a gente deixar, sentar aqui e falar a gente leva um dia inteiro, uma semana inteira de possibilidades. Mas, o que eu vejo? O escritório de advocacia como um negócio com diferenciais ligados a cada área. Gente, quem já atua, quem já atua sabe que muitos advogados, como que eles escolhem? Como que eu vou ser advogado? Em que área que eu vou atuar? eles pegam a matéria que eles mais gostam dentro da faculdade. Ah, eu gosto de penal. Aquele professor me encantou. Olha que matéria maravilhosa. E ele escolhe para atuar sem fazer uma análise de público, sem fazer uma análise de persona, sem saber como ele vai atingir esse cliente, sem fazer um plano de negócio. Gente, escritório de advocacia precisa de plano de negócio, precisa de fluxo de caixa, precisa saber aonde você vai colocar o seu escritório, qual vai ser a localidade, precisa saber quais são os serviços que você vai prestar, porque o advogado que hoje só fica sentado esperando uma ação contenciosa, está com os dias contados. Ele precisa ter os serviços que ele vai apresentar para o seu cliente e manter o seu escritório. Porque eu vou te dizer, o contencioso, a não ser que você atue aí há 3, 4, 5 anos, ele não mantém o seu escritório. É dinheiro alto que vem, muito legal, mas ele não mantém. O que mantém o seu escritório mensalmente são os serviços de assessoria jurídica, o pré, o preventivo, é quem vai manter o seu escritório. Então, o advogado precisa ter esse planejamento de negócio. Eu lembro que o meu eu demorei uma média de 5 meses para fazer, para saber quanto eu gastaria, investimento, com decoração, com local. Mas, você é advogado, você está preocupada com decoração? Eu estou preocupada com decoração e eu vou dizer para vocês o porquê depois. Com marketing, como que eu atingiria o meu cliente? Diante do código de ética da OAB. A gente precisa ter esse estudo, dessa previsão legal, do que a gente pode, do que a gente não pode. Qual seria a tecnologia jurídica que eu iria usar para eu investir o meu tempo para o que realmente importa e não para ficar protocolando o processo e convertendo arquivo? Então, o advogado precisa disso. Advogado global, 2.0. O que é isso? Advogado... Olha que palavra bonita. Advogado 2.0. Bom, já tem muitos mentores aí de empreendedorismo jurídico que falam, como eu já falei, o advogado que fica sentado esperando o cliente entrar pela porta não serve mais. O advogado que só tem conhecimento de uma matéria jurídica ou processual judicial não funciona mais. O advogado hoje em dia precisa ter um entendimento. Por exemplo, eu sou uma advogada que atua bastante no ramo empresarial. Eu preciso ter entendimento de resolução de conflitos extrajudicial. Eu preciso ter entendimento do mercado financeiro. Eu preciso ter entendimento de criptomoeda. Eu preciso ter entendimento de blockchain, que é o sistema que vem por trás da bitcoin, da criptomoeda, de autenticação. Eu preciso ter noção de muita coisa fora a lei. Se eu não tenho isso, eu não presto um bom serviço para o meu cliente. Então, o advogado, ele precisa ser global. Ele precisa entender de técnicas também, de prospecção de clientes. Ele precisa ter mindset, uma mente empreendedora. Ele precisa usar de gatilhos, de mente, de memória, para efetivar aquele cliente. Porque o cliente não é só chegou no meu escritório e fechou o contrato. Como que eu vou manter esse cliente, a família dele, trazer os amigos dele para ser o meu cliente e manter ele para o resto da vida? Eu preciso ter todas essas armas. Uso de tecnologia e marketing, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também especificamente. Arbitragem, conciliação, mediação e processo administrativo. Até estava comentando agora aí com o professor que eu fiz algumas especializações fora e agora que eu voltei, eu estou estudando e fazendo uma especialização voltada para direito notarial e registral. Processo administrativo dentro de cartório. Um processo que você levava de regularização diária três anos, quatro anos, no cartório você faz em seis meses. O meu escritório também tem um serviço de assessoria jurídica imobiliária. Se o meu cliente compra uma área e ele precisa fazer essa regularização para fazer uma incorporação imobiliária, ele não pode esperar quatro ou três anos. ele precisa disso para ontem. É negócio, é dinheiro. Tempo, é dinheiro. E a gente precisa ter essa consciência. Então, a gente precisa dos melhores meios para atender os nossos clientes. E resolução de conflito extrajudicial hoje em dia é um dos melhores meios. E eu vou mostrar isso em número. Próximo. como empreender e se diferenciar no mercado da advocacia. Bom, eu vou falar aqui rapidinho. Definição, primeiro você tem que ter um mindset empreendedor. Isso é básico. Para qualquer coisa. Para você abrir uma empresa, para você vender um pastel, para você ter um escritório de advocacia, para você ser youtuber. você precisa ter um mindset empreendedor. Primeiro passo, definição de nichos, especialidade com foco no cliente, persona. A gente ouve se muito falar, muitos já falam, olha, você precisa de especialização. Você precisa fazer uma especialização para você trabalhar nessa área. E daí você vai se tornar um advogado especializado e as pessoas vão te procurar. Gente, isso vai muito além de conhecimento jurídico e educacional. Definição de nicho, especialidade com foco no cliente. E daí eu vou trazer alguns exemplos. Quem já assistiu o Scandal aqui? Acho que não muitos, né? Assistiu o Scandal. Bom, lá, Olivia Pope, que é, conta a história de uma mulher, que ela é real, ela realmente atua como advogada eleitoral, não é bem eleitoral, mas é algo do tipo, e o que que ela faz? Ela não trabalha muito no judiciário, ela presta serviço para os grandes políticos, e hoje em dia a gente vê isso aqui no Brasil também. O que que ela faz? Ela senta, ela fala assim, ó, cliente, senta aqui, você quer meu trabalho? Eu quero saber quais são os seus B.O.s. E agora eu preciso saber de tudo. Você já traiu a sua mulher? Eu quero saber. O que que isso tem a ver com código, com lei? Nada. mas eu preciso saber. Você traiu a sua mulher? Eu preciso saber. Você burlou de alguma forma ou só negou imposto? Eu preciso saber. Quando você era criança, você bateu em algum amiguinho ou mordeu o braço dele na escola com cinco anos? Eu preciso saber. porque a partir disso ela cria uma base jurídica para defender o cliente dela e fazer uma política efetiva. E daí também ela já deixa as peças processuais prontas porque se caso algum jornal soltar alguma coisa assim com uma medida liminar ela já suspende. Isso é atuação de um advogado 2.0. É ver a lei de lei. Ele precisa ver em sentido amplo. Autoridade. Posicionamento estratégico de mercado. Ainda pouco em definição de nicho. Hoje existe uma concepção que a gente fala em advocacia boutique. O que é advocacia boutique, Jéssica? Basta eu querer atuar em direito de família? Não basta eu querer atuar em direito de família e ter uma especialização. Eu preciso saber que a minha cliente por vezes vai ter um filhinho pequeno que vai para a minha reunião. E eu preciso fechar aquele contrato. Como que eu vou ter a atenção dela? Eu preciso entender que no meu frigobar precisa ter Nesquik todinho talvez uma brinquedoteca no meu escritório. É disso que eu falo. Jéssica, você estava preocupada com a decoração do seu escritório? Estava. Depende do público que você quer atender. E daí você precisa criar uma estratégia. Eu tenho um colega que ele atua e o foco dele é cliente também empresários classe A e B. Dentro do escritório dele ele tem um sommelier de vinhos uísque. Se o meu cliente nascer aérea ele vai ser atendido de forma VIP. No restaurante onde ele chega no hotel por que no meu escritório vai ser diferente? Ele precisa ter um melhor atendimento e eu preciso entender isso. Onde que ele prospecta cliente? Ele faz parte de um clube de charuto no Itaim-de-B. Ele gasta ele faz um investimento de 18 mil anuais. Ele fecha isso isso cobre meio cliente dele menos porque essa é a classe ele precisa saber onde que o cliente dele está. Você quer atuar com direito médico? Onde está o seu cliente? Você precisa saber onde o seu cliente está? Como que eu vou prospectar? Qual vai ser a parceria que eu vou fechar? Isso é planejamento. Mindset e gatilhos de memória. Então ó escritório pulei ali escritório digital. Hoje em dia o advogado não pode estar só sentado fisicamente em um escritório. O mundo é digital. Ele não precisa também atuar 100% digital. Como já tem escritório por exemplo em Florianópolis é um escritório 100% digital. E esse escritório ele entra como concorrente meu aqui em Osasco. Lá na Bahia em Salvador. São Paulo Rio de Janeiro. O meu escritório ele não precisa ser 100% digital. mas ele precisa ter essa porta também. Se você não tem uma porta digital você não tem porta para a advocacia moderna. Precificação. Aí está um assunto um pouco tenso. Se tem alguns advogados aqui hoje é importante a gente entender. A ordem dos advogados do Brasil ela tem uma tabela de honorários preço base preço mínimo que você precisa trazer para o seu cliente. e muitos advogados colegas viram para mim e falam assim eu não consigo eu tenho que cobrar fora da tabela eu tenho que cobrar menos porque senão eu não fecho cliente eu não trabalho como que você faz? E eu vou te dizer isso é um pouquinho de marketing vocês já ouviram falar que o que é mais caro é melhor? O que é barato não é tão bom? Quando você se submete a dar desconto o seu cliente automaticamente inconscientemente ele vai achar aquele serviço não valia tanto e daí caros colegas vocês estão arrumando um problema para a cabeça de vocês que não tem ideia porque vai ser esse cliente que você deu o desconto para fechar o contrato que vai sugar até a sua alma então o que eu faço? Você precisa definir o seu nicho você precisa ter autoridade naquela matéria as pessoas precisam te conhecer pelo que você faz a partir desse momento quando você vai precificar precisa ter um pré eu trabalho em média com 20 gatilhos de memória para fechar os contratos no meu escritório como que eu faço isso? o cliente entrou em contato já deu o primeiro passo eu tenho um pré-atendimento 24 horas depois nosso escritório entra em contato para saber o que aconteceu ele já vai passar eu já vou criar um plano estratégico de serviço para ele em cima disso eu já vou ter ideia de quanto eu vou precificar eu não vou deixar para fazer depois na reunião como muito advogado faz no dia que chega a reunião ele vai sentar na minha frente eu vou olhar nos olhos dele e vou falar fulano me conta o que aconteceu eu já sei mas eu vou falar para ele me contar novamente ou antes eu vou servir uma água para ele eu vou dar o meu cartão vocês já ouviram falar que quando a pessoa está com o braço cruzado ela está propensa a não receber a informação que você quer passar eu preciso quebrar isso de primeira como que eu faço? preciso desenvolver uma estratégia naquele momento ou se você tem uma secretária muito boa como eu tenho você vai passar o nome daquele cliente ela vai entrar nas redes sociais daquele cliente ela vai descobrir quais são os interesses daquele cliente que ele gosta na hora da reunião o meu primeiro contato é uma mulher mulher adora sapato fulana que sapato lindo de onde que é? qual que é a marca? eu começo a fazer um elo de ligação e confiança com aquela cliente a hora que eu entrar no assunto jurídico ela já está propensa a fechar o contrato comigo porque ela tem confiança em mim por coisa que não é jurídica e digo mais cliente não fecha contrato por conhecimento jurídico cliente fecha contrato por emoção e daí os advogados vão à loucura como assim? estudei 5 anos fiz especialização blá 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 como que eu vou fechar contrato se não tenho conhecimento jurídico? não falei que não precisa ter mas falei que o seu cliente não vai ter ele não sabe o que precisa ser feito por isso que ele está te procurando ele vai fechar o contrato contigo porque ele tem confiança em você porque ele olha para ti e fala assim aquela pessoa quando chegar no poder judiciário ou quando for enfrentar a empresa X ela vai segurar as pontas é isso o que fecha contrato gente depois disso o jeito Disney na advocacia Disney Mickey Minnie Walt Disney esse cara é sensacional ele é empreendedor nato e por que o jeito Disney na advocacia? gente quem já foi para Disney eu fui depois de velha e eu fiquei encantada a questão não é você comprar o ticketzinho lá é o pós quando você chega naquele lugar cada pessoa desde a princesa fantasiada desde o cara que vai te servir um sorvete desde a pessoa que está limpando ali o chão porque é obrigação de todos os funcionários independente de quem seja qualquer princesa qualquer papel que você faça lá se você ver um papel no chão é sua obrigação pegar para você manter aquele lugar o mais mágico possível então o jeito Disney na advocacia você precisa criar um pós-venda nada mais do que isso porque legal você fechou o contrato tem processos por exemplo que demoram aí quatro, cinco anos como que você vai manter contato com esse cliente? quem já trabalha em alguns escritórios sabem que muitos trabalham enviando e-mail relatório mensal ah o processo está do mesmo jeito faz seis meses ele já está pegando raiva daquele advogado o que eu faço? e eu uso aquele princípio básico quem não é visto não é lembrado a gente usa isso para relacionamento já ouviram isso? quem não é visto não é lembrado eu uso isso no meu escritório como que eu faço? mensalmente eu gravo um vídeo falando com o meu cliente 15 segundos gente oi fulano tudo bem? como vai? como vai a empresa? como vai os negócios? os filhos? a família? eu estou passando para te falar que o processo permanece da mesma forma ele está vendo o meu rosto eu estou me fazendo presente eu estou fidelizando o meu cliente esse é um livro ótimo quem puder comprar é uma boa escolha código de ética da AOB eu vou passar aqui rapidinho basicamente muitos advogados acham que não é possível fazer marketing e publicidade não só é possível como já existem meios tecnológicos você pode entrar em contato com o seu cliente ou possível cliente por ligação enviar e-mail a gente precisa tomar cuidado com a comercialização da nossa profissão que isso o código de ética veda mas informativo jurídico a gente pode encaminhar você pode criar uma linha de contato com o seu cliente então cada um cria a sua estratégia de marketing mas gente não deixe de olhar o código de ética principalmente o capítulo 8 que é o que fala sobre marketing e publicidade e ali vocês podem gerar uma estratégia fora todas aquelas coisas que eu falei antes tecnologia jurídica olha que coisa maravilhosa tecnologia jurídica tecnologia não é só para instagram youtuber aprender a cozinhar saber para onde a gente quer viajar tecnologia é para o advogado sim e eu vou dar alguns exemplos baixos automatização de peticionamento eu até falei um pouquinho disso com vocês antes hoje em dia se você atua em duas áreas por exemplo justiça estadual e justiça trabalhista são dois sistemas diferentes você precisa ter os dois sistemas no seu computador você precisa de certificado digital para você protocolar se você trabalha em mais de um estado isso muda se o seu escritório atua em 3, 4 estados se você tem um escritório digital meu querido você gastaria um dia inteiro para você peticionar já tem um software que faz isso tudo para você você abre seu certificado digital vai estar lá você vai jogar os arquivos que você precisa e ele vai converter e ele vai converter para o sistema que você vai peticionar se é pdf se não é você não precisa fazer nada disso ele faz sozinho você vai jogar sua peça vai falar para onde São Paulo coloca lá estado trabalhista coloca lá ele vai fazer o protocolo para você advogado precisa disso e tem muita gente que fala que isso é só para grandes escritórios e eu vou dizer isso é principalmente para os pequenos escritórios porque se você advogado está perdendo tempo administrativo fazendo peticionamento qual que é o tempo que você está usando para se especializar para você desenvolver serviço para o seu escritório você não tem tempo software de gestão processual a mesma coisa gente é muito lindo eu sei que tem gente que tem apego a papel tem aquela agendinha que vai circulando as datas para não perder prazo tem software ele vai te avisar cinco dias antes prepara a peça você precisa protocolar tecnologia de jurimetria Fing Solutions é o nome da empresa especializada em tecnologia jurídica que eu uso por exemplo tecnologia de jurimetria o que que é? eles pegam um tema que você vai tratar eles vão pegar a base de processos que deram certo sobre aquele assunto e eles vão procurar a base de jurisprudência que funcionou de livros que foram usados quais foram os estudiosos os professores ele vai te dar praticamente uma peça pronta ai Jéssica mas daqui a pouco as peças vão ser todas iguais eu não estou dizendo para você fazer um copia e cola eu estou dizendo que a sua parte você tem uma base e daí você vai fazer aí que entra a sua especialização é você fazer o seu diferencial é fazer onde o seu cliente vai ganhar é fazer a sua marca é ali que tem o seu dedo você não precisa ficar lendo 15 livros para você achar qual que é a melhor doutrina tem uma tecnologia para isso você não precisa ler 15 jurisprudências para você achar qual que é a melhor para o seu caso tem uma tecnologia para isso criptomoeda e blockchain mas eu não trabalho com mercado financeiro Jéssica eu não atuo com direito financeiro eu vou te dizer uma coisa se você atua com direito empresarial daqui para frente provavelmente os pagamentos vão ser só por criptomoedas o seu cliente vai querer pagar você com criptomoeda e daí você vai falar não posso receber não sei o que é manda para o meu escritório que eu quero gente quero receber em criptomoeda então é preciso entender e blockchain daqui a pouco a atuação do cartório vai diminuir significativamente blockchain vai ser uma forma de autentificação de documentos vai ter muito cartorário louco por aí estuda gente conhecimento em tecnologia é um caminho é um meio temos mais de um milhão de advogados se você não tem entendimento em tecnologia jurídica você não tem espaço próximo se tiver advogado mais velho aqui eles vão querer me matar hoje essa frase é maravilhosa se você está preocupado em fazer o seu escritório funcionar quem estará preocupado em fazer o seu escritório crescer poderia encerrar aqui a palestra com essa frase se você está preocupado em fazer ele funcionar quem vai fazer ele crescer se você está preocupado em adequar arquivo em protocolizar saber qual que é o sistema para isso poxa você é advogado você não é técnico em informática se você está preocupado com isso você não vai ter tempo para fazer o seu escritório crescer e daí vocês já ouviram como você consegue todo mundo só tem 24 horas no dia as pessoas não escolhem como usar o seu tempo adequadamente e aí está a diferença você vai usar o seu tempo para se especializar ou você vai usar o seu tempo para descobrir como que você vai converter esse arquivo X em PDF não faz sentido gente resolução de conflitos extrajudicial essa matéria linda eu não gosto de trazer muita lei mas para trazer uma base no que eu vou falar eu vou fazer algumas citações breves princípio da inafastabilidade da jurisdição artigo 5º 35 o que que quer dizer esse princípio basicamente todos terão acesso à justiça tá consolidação dos meios de resolução de conflitos extrajudicial novo código de processo civil ele veio para consolidar a gente já tem a lei de arbitragem que é de 96 mas o código de processo civil veio para bater o martelo e falar que gente vamos não é só o judiciário vamos desafogar tudo bem que eles vieram para ajudar eles mesmos não dão mais conta mas é nosso papel também artigo 3º do novo código de processo civil fala não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito é permitida a arbitragem na forma da lei o estado não é o privado hein gente o estado promoverá sempre que possível a solução consensual de conflitos a conciliação a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimuladas por juízes advogados mas alguém deu advogado ali por acaso porque a maioria dos que eu converso eu acho que eles pularam essa palavra advogados defensores públicos e membros do ministério público inclusive no curso do processo judicial direito de ação em sentido amplo reconhecimento da arbitragem e de sua natureza jurisdicional antigamente você ouvia se falar como uma alternativa hoje STF STJ já consideram arbitragem como jurisdição não é só uma alternativa é integrante e daí vem aí os artigos que trazem base para isso anotem aí se vocês quiserem me peçam depois artigo 189 237 337 485 515 e muitos outros o STF decidiu que não há inconstitucionalidade nem ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição em relação à previsão dos métodos alternativos de solução de conflitos agravo regimental número 5206 o STJ já reconheceu a natureza jurídica jurisdicional da arbitragem conflito de competência inclusive esse é extremamente interessante era um conflito de competência entre o TRF e uma câmara arbitral que tinha como parte a Petrobras e daí ele falou assim eu sou índice público cláusula arbitral não me compromete e daí o STJ falou artigo 8º da lei de arbitragem de 96 princípio competência competência cláusula arbitral vocês comprometeu é por lá que vai ser resolvido esse conflito leiam depois é maravilhoso artigo 174 a união os estados do Distrito Federal e os municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionamento a solução consensual de conflitos no âmbito administrativo e daí tem os exemplos então isso é mais uma vez para ressaltar não é só para a área privada são para todas as áreas inclusive para o poder público artigo 334 eu amo esse artigo gente se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias devendo ser citado o réu com pelo menos 20 parágrafo 4 a audiência não será realizada em qual caso se ambas estão vendo ali ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição quando não se admitir a autocomposição se uma parte tiver interesse a outra é obrigada aí e daí é onde tem alguns advogados que querem me apertar porque processo contencioso dentro do meu escritório sempre vai passar pela conciliação e mediação antes é regra não é exceção enquanto em muitos escritórios é exceção na peça já está lá olha eles se manifestam expressamente que não quer conciliação e mediação mas gente que diacho de advogado são vocês não dá e daí o parágrafo oitavo fala o não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação é considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa olha que coisa maravilhosa o advogado que se nega que não preza por isso é considerado ato atentatório a dignidade da justiça advogados acordem futuros advogados acordem se você me pegar como parte em algum processo já saiba você vai para conciliação comigo e eu vou usar todos os métodos de mindset vou usar todos os métodos de gatilhos de memória para ganhar essa causa em conciliação se você não tiver preparado você vai perder vai estatísticas agora né falar 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 não adianta vamos aos números né tem gente que gosta de número o judiciário chegou ao final do ano de 2017 com um acervo de 80,1 milhões de processos que aguardam uma solução definitiva vocês querem colocar mais um processinho ali e esperar essa fila eu não estou afim mas é opção né tem gente que daí reclama depois das 24 horas que o dia tem em 2017 cada juiz brasileiro julgou em média 1.819 processos o que equivale a 7,2 processos por dia útil e daí tem advogado que reclama de juiz cadê sua parte advogado e daí eu te pergunto qual é a qualidade dessa sentença se o juiz precisa precisa fazer audiência precisa fazer despacho e precisa fazer oito sentenças por dia cadê a qualidade disso e vocês querem colocar mais processo lá se tem meios pra não que existem alguns casos que ok vamos pra lá não tem outra possibilidade óbvio mas se tem gente bom senso centro de arbitragem e mediação câmara de comércio Brasil-Canadá é a maior câmara privada atualmente hoje no Brasil teve um salto de quase 43,9% em relação em processo no comparativo 2016-2017 ó que coisa linda a justiça estadual passou de 362 sejusques daí câmaras de conciliação dentro do poder judiciário estadual em 2014 tá 654 no ano de 2015 chega 808 em 2016 e terminam com 982 em 2017 362 em 2014 982 em 2017 se isso não é o poder público o poder judiciário falando advogado vamos pra conciliação não sei o que é em toda a justiça brasileira foi de 12,1 o índice de processos resolvidos no ano passado por meio de acordos fruto de mediação e conciliação 2015 foi de 11,1 2016 11,9 e é interessante o contraponto que eu quero fazer aqui na parte de justiça poder judiciário público o crescimento tá indo mas ainda devagar por que essa diferença em porcentagem pra parte de cima de 43,9 em câmaras privadas e eu vou dizer o porquê o advogado não tá preparado pra isso e os bons advogados vão pra câmara privada ou tão fazendo parte desse número aqui de 12,1% mas ainda tem muito advogado que não quer números contra fatos não há argumentos bom já estamos finalizando tá o papel da arbitragem na advocacia moderna então tá Jéssica eu entendi o que é importante ou ainda tô processando né que já é um bom caminho um primeiro passo arbitragem é uma forma alternativa ou integrativa da jurisdição ele não é só um jeitinho como alguns advogados falam eu já ouvi isso ah esse é um jeitinho brasileiro de resolver conflito opa pera lá isso não é um jeitinho está previsto na nossa legislação é uma forma integrante conforme o STF e o STJ já falou diferencial ou necessidade a profissão de advogado vai desaparecer já ouvi isso também o advogado a profissão vai ser extinta com a arbitragem com a mediação é diferencial ou é necessidade gente não é mais diferencial é necessidade se você não apresenta isso para o seu cliente você está um passo não você está muitos para trás é necessidade talvez seja um diferencial se você atua na parte de arbitragem internacional aí é um diferencial mas em território nacional não é mais diferencial é uma necessidade mediação digital câmara de arbitragem mediação online e de novo tudo hoje em dia tem porta no campo digital se você não está presente isso não existe e a mediação já foi para lá quem atua também em direito trabalhista e no ramo trabalhista esses dias um advogado colega falou para mim lá no fórum Rui Barbosa talvez vocês não se atentaram ou muito advogado olhou para aquilo e falou absurdo mediação está sendo feita por WhatsApp no fórum Rui Barbosa WhatsApp quantos advogados que vocês conhecem usaram eu usei agora vocês conhecem alguém homologação de sentença arbitral estrangeira migração por que eu trouxe isso eu já falei que isso é um diferencial advogado que atua nessa parte internacional mas eu achei importante trazer porque hoje vocês já devem ter ouvido muita gente falando estou indo embora para os Estados Unidos estou indo embora para Portugal mas essas pessoas ainda estão deixando muitos bens muitas coisas aqui no Brasil elas provavelmente vão usar da câmara arbitral e vão precisar de um advogado aqui para homologar essa sentença então aí mais um campo de visão para vocês e sistema multiportas de justiça Leonardo Carneiro da Cunha ele fala que é agora a justiça como forma integrante a arbitragem como forma integrante não tem apenas uma porta para você ter acesso à justiça que é o poder judiciário você tem N portas arbitragem mediação conciliação e daí ele fala se você advogado não tem essa noção e achar que só tem uma porta as suas chances diminuem significativamente se você tem quatro portas e você só atua em uma você só atinge 25% daquela parte e não 100% 75% você jogou fora e digo mais eu vou dar um exemplo o meu cliente trabalha com criptomoedas de novo bitcoin teve um problema contratual eu vou levar esse problema para discussão no poder judiciário o juiz vai ter conhecimento específico para isso ou talvez a melhor alternativa é eu contratar um árbitro especialista em direito financeiro e criptomoeda eu preciso ter essa noção e passar isso para o meu cliente e votar assim eu só falei coisa boa então vou falar de um ponto ainda que existe um pouco de resistência e eu trabalho com muita cautela direito do trabalho área trabalhista com arbitragem nessa recente alteração que teve a lei já tem no artigo 507 salvo erro gente 500 tem um 5 tem um 7 não sei não tenho certeza agora se é 527 507 mas lá já prevê a arbitragem em alguns casos específicos como empregados hipersuficientes que são empregados hipersuficientes são aqueles que recebem mais do que o dobro do teto da previdência mas já existem arbitragem em advogados que estão fazendo arbitragem também para contratos de hipossuficiência tem juiz homologando a sentença tem aqui no tribunal do trabalho de osasco quarta vara então assim se chega no meu no meu escritório eu sei que tem um risco porque tem também juiz que não está homologando e daí eu preciso passar para o meu cliente olha a gente tem essa via que ela vai ser mais rápida mas ela não é 100% de que vai dar certo por causa disso e disso disso ainda está em discussão preciso apresentar para ele e preciso saber desse risco nesse caso para contratos de hipossuficientes eu prefiro o poder judiciário porque é mais seguro para o meu cliente então o advogado também precisa ter esse entendimento bom finalizando aqui peço desculpas porque eu falo muito mas gente essa palestra é um pouco diferente do que normalmente vocês vão ver aqui na semana jurídica que eles vão trazer novidades de lei de conhecimento jurisprudência enfim essa é uma palestra para abrir o campo de visão de vocês para dizer tem espaço mas tem espaço para gente boa qualificada que usa dos meios certos tem espaço e eu vou te dizer empreender independente de que área seja e na área jurídica também é um risco mas é um risco calculado eu não acertei todas as vezes eu errei muito eu apanhei muito ainda erro muito mas um dia não deu certo no outro dia não vai dar certo no terceiro dia não vai dar certo tá quem sabe daqui um mês se Deus quiser não vai dar certo porque o dia que dá certo vai ser porque você juntou conhecimento suficiente prática suficiente maturidade para que desse certo e você não desistiu eu quero dizer que a diferença entre o louco entre um maluco e um gênio alguém sabe me dizer qual é? o resultado o cara que criou a lâmpada enquanto ele tentava e errava e errava e errava ele era um maluco a hora que deu certo ele virou um gênio e a mesma coisa vai ser para você o cara que criou a Apple que criou a Siri hi Siri oi Jéssica tudo bem? como posso ajudar? quando você imaginou há 15 anos atrás que até um celular falando com você eu imagino ele falando isso para várias pessoas e as pessoas olhando e falando você é louco e agora as pessoas falam você é um gênio é de praxe nas minhas palestras eu fazer honraria para algumas pessoas que são símbolo e hoje eu gostaria de trazer duas pessoas Mirtes Gomes de Campos e Maria Augusta Saraiva para quem não conhece Mirtes Gomes de Campos foi a primeira advogada no Brasil e Maria Augusta Saraiva foi a primeira estudante de Direito em São Paulo no Largo São Francisco essas mulheres abriram portas para que hoje eu estivesse aqui para que hoje eu fizesse parte de menos de 20% de sócias em escritórios de advocacia essa é a porcentagem que temos hoje elas abriram espaço e eu vou dizer teve resistência imagina uma mulher entrando em uma classe de Direito apenas com homens a primeira vez que ela participou de um tribunal do júri em 1889 a Mirtes mais de 500 pessoas assistiram foi notícia no país inteiro uma mulher atuando em um campo que é apenas de homens empreender não é fácil dá vontade de desistir muitas vezes vai dar errado muitas vezes a resistência vai ser grande você precisa confiar naquilo que você trabalha e naquilo que você faz essas mulheres são exemplos disso então eu encerro aqui a minha palestra eu espero realmente que eu tenha contribuído pelo menos um pouco para abrir a visão de vocês para um caminho que é possível e dizer que tem espaço sim tem espaço para o novo tem espaço para quem ergue a manga e vai trabalhar e empreende gente obrigada bom dia bebe água falei demais eu até estou pensando em ser advogado muito bem pessoal depois dessa brilhante palestra eu vou abrir para o auditório para os professores e a possibilidade de perguntas mas eu queria começar com essas perguntas e fazer uma a doutora Jéssica na área criminal também o índice é aproximado de 95% de acordos nos Estados Unidos vocês estão me ouvindo eu vou entrar em um campo que é um pouco delicado lá poder judiciário dos Estados Unidos por exemplo é diferente aqui do Brasil o juiz o ministério público não é feito através de concurso através de currículo através de eleição então assim sim são feitos muitos acordos e daí aquele negócio será que atinge os mais pobres os desfavorecidos ou o acordo ele favorece aqueles que tem mais dinheiro é muito difícil assim a lei deles é bem rigorosa quando você vê caso por exemplo de desvio de dinheiro público sonegação de impostos que é o famoso crime de colarinho branco se eles pegam é extremamente rigoroso mas ainda são feitos muitos acordos e vou até dizer mais vocês viram que houve um acordo recente entre a Petrobras e os acionistas americanos pelo caso lá da Lava Jato isso foi um acordo teve alguém preso não teve teve retorno de dinheiro foi muito dinheiro então assim existe muito acordo acho que a melhor solução não acho acho que na parte na parte criminal o Brasil ele atua de forma mais justa acho que a nossa constituição está à frente eu sou fã da nossa constituição né nossa constituição cidadã então é assim lógico a gente precisa trazer coisas boas de fora mas a gente tem muita coisa boa aqui também a gente precisa ver isso e eu acho que assim lógico precisa de algumas alterações aí mas eu acredito que o nosso é o melhor meio eu acho que acordo para isso não é a melhor alternativa eu acho que o indivíduo quando ele erra ele precisa arcar com isso e às vezes o acordo que nem eu dei aquele exemplo lá de 100 milhões e 80 milhões é o mais justo não é o mais justo mas eu acho que nesse caso a justiça precisa ter um um âmago maior assim uma base maior pessoal alguém quer fazer mais alguma pergunta Oi Jéssica Olá você falou de 95% dos conflitos são solucionados nos Estados Unidos fora do judiciário através de acordo porque é muito caro o judiciário a gente vê aqui no Brasil exatamente o contrário a arbitragem ela é considerada pelas câmaras arbitrais caras e elas são colocadas pelas câmaras arbitrais que são as grandes câmaras a IFESP a CAMARB a CCBC e são colocadas como caras também outro dia eu estava num seminário sobre arbitragem e um dos diretores presidente de uma das câmaras ele falou assim lá na nossa câmara a gente tem que aceitar e é a política do bom cliente de procurar o cliente a gente aceita tudo que aparece só que às vezes aparece algumas coisas assim com valor tão insignificante e que para isso a gente criou um procedimento próprio porque para quem não sabe o processo civil é um pouco descartado na arbitragem ele tem um procedimento próprio de acordo com cada câmara o regulamento da câmara aí ele falou assim então na nossa câmara a gente criou um procedimento próprio para essas causas pequenas então tudo que é menor de 2 milhões de dólares a gente julga desse modo menor de 2 milhões de dólares são as causas pequenas que eles não dão muita importância mas eles atendem só para manter o cliente como é que é isso lá nos Estados Unidos essa diferença de valor de câmara arbitral e de judiciário assim a diferença é maior até porque como eu falei pelo princípio adversarial os escritórios os advogados tem um maior poder nesse assunto inclusive para fazer conciliação mediação hoje a arbitragem ela tem um custo mais alto já mais baixo do que no começo eu vi até uma pesquisa que como está entrando mais processos e estão abrindo mais câmaras o custo que antes era extremamente alto já vem diminuindo tá então é aquela coisa né é lei da oferta e procura exatamente então assim quanto mais quanto menos quanto menos não né gente misericórdia quanto menos oferta tem e muita procura o preço fica muito alto agora se tem bastante oferta e a procura começa a se tornar equilibrada esses custos eles vão baixando lá os advogados conseguem fazer muito disso então eles já incluem junto no preço do serviço deles e assim e não é só o acordo pode ser dentro do processo então eles fazem eles blefam um processo por exemplo a gente vai entrar com o processo aí eles dão eles entram mas daí eles retiram vamos fechar um acordo e daí eles retiram o processo daí eles fazem um acordo fora entende então o custo é um pouco mais baixo mas eu vou te dizer viu no meu escritório todos os contratos desde que autorizados pelos meus clientes são com cláusula arbitral contrato de compra e venda contrato de honorários do meu escritório é por cláusula arbitral se eu não dou o exemplo para o meu cliente como que ele vai seguir essa linha então é assim por isso o papel do advogado é tão importante o cliente não tem conhecimento se você não apresenta ele nunca vai escolher a doutora eu quero arbitragem eu quero mediação ele não sabe nem que existe então assim a gente tem que criar esse precedente é parte do papel do advogado fazer isso e daí é um trabalho difícil hoje o meu escritório nós temos cinco frentes de trabalho uma é contencioso assessoria jurídica empresarial assessoria jurídica imobiliária assessoria jurídica para policiais em parceria com um terceiro escritório e educação jurídica palestras e mentoria para advogados esse é o meu papel é dividir com os advogados estudantes de direito que é papel deles também incluir os meios de resolução de conflitos extra extrajudicial para o cliente então é isso gente se quiser fazer pergunta fica à vontade eu não sei responder tudo mas eu fico à disposição tá professor Roberto sim por exemplo em direito de família que tem uma conciliatória antes se ele não comparecer não ele não perde a ação ele paga uma multa pelo não comparecimento que é de 2% não não é não é sucumbência ele paga só uma multa por não ter comparecido a conciliação o processo vai continuar normalmente ele só vai pagar uma multa como uma penalidade por não ter aberto as portas para essa conciliação e levar para um processo que pode durar anos mas vai ser decidido pelo juiz vai ser tudo feito certinho é só uma forma de incentivar o advogado a ir exatamente ele vai pagar uma multa de 2% sobre o valor da ação né e daí é aí que entra o advogado precisa ter essa ciência porque normalmente hoje em dia ainda é praz é praz né dos advogados ambas as partes abrem mão da conciliação mas quando aparece um advogado que não abre eu e o advogado fala assim ah não vai dar em nada se eu não aparecer aí ele avisa aí tem advogado que não sabe dessa lei aqui aí passa batido porque o juiz às vezes também não sabe mas se tem advogada como eu que vai colocar e fala assim ó multa 2% aí o advogado vira lá pro cliente e fala assim olha você vai ter que pagar uma multa porque a gente não compareceu como que fica se eu sou o cliente eu tiro o meu processo na hora daquele advogado é ele precisa ser representado né exatamente arbitragem a lei ela já prevê que é apenas para direitos disponíveis então a parte penal criminal ela entra como direito indisponível do estado então futuramente eu não sei né a gente já falou Estados Unidos eles né eles entendem como um direito disponível por isso tem essas negociações né mas futuramente eu não sei a gente está entrando aí com uma presidência diferente talvez uma regulamentação uma mudança mas daí uma emenda à constituição seria um processo um pouco mais crítico assim né hoje não futuramente não sei mais alguém quer fazer alguma pergunta claro nessa casa tá então vamos conversar os cursos de especialização alguns cursos você não precisa você só leva né a sua o seu certificado né de tradução juramentada você faz o curso alguns nem cobram por isso tá por exemplo business business e communication em Georgiantown eles não cobram que você tenha feito direito antes por exemplo então você pode fazer sem levar isso existem algumas pessoas que me perguntam como que seria pra eu atuar como advogado nos Estados Unidos é então são assim são três opções que eu digo assim de primeira existe uma opção que não é bem advogado mas você atua aí no ramo jurídico que é de paralegal que você vai e faz um curso e nisso você precisa ter inglês fluente você precisa entender que você vai competir com um americano que o berço dele tá lá e fora isso ainda tem as questões de visto existem alguns estados já que autoriza você fazer com visto que não seja permanente mas a maioria pede visto permanente então você precisaria aí de um green card então são coisas a se avaliar uma segunda opção é você faz um master que é como seria uma pós um mestrado lá exato mas daí também você precisa passar na prova precisa passar pagar depois você tem que prestar prova o bar também pra você poder atuar e ter o visto e daí tem uma terceira opção daí que é você faz o college lá faz a faculdade de direito lá presta o bar e daí você atua pra college sim tá mas não pra faculdade de direito você vai ter que fazer tudo de novo três anos três anos por exemplo eu posso fazer a pós lá eu levo o meu certificado de graduação isso e eu posso fazer a pós e depois prestar a prova pra atuar como advogada tá mas assim você fazendo mestrado ou você fazendo eu acredito que você tenha que fazer uma graduação porque as nossas leis são totalmente diferentes pra você prestar a bar você precisa ter conhecimento sobre direito americano estadual específico onde você precisa atuar então assim além de um planejamento profissional é um planejamento de vida você precisa escolher praticamente mudar pra outro país a não ser que você esteja em um grande escritório aqui ou você tenha muito dinheiro e que você queira ter um escritório aqui e lá e daí eu digo você precisa de um QI 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 então é algo a se analisar a minha escolha foi quando eu fui para os Estados Unidos eu morei junto com uma família americana a minha host mom ela era professora de direito em uma das faculdades que eu cursei tanto que alguns dos cursos eu não paguei foi presente dela então muitas pessoas falam assim você é rica porque você pagou esse monte de curso lá nos Estados Unidos não poucas pessoas que não sabem acho que o professor se lembra no último ano de faculdade eu vendia brigadeiro nas salas de aula para poder juntar dinheiro junto com a minha amiga que está aqui presente para a gente poder fazer intercâmbio então foi sacrifício então muitas pessoas falam assim você também consegue muito cliente ou seu escritório está assim porque você tem uma formação lá fora a maioria dos meus clientes não sabe que eu sou formada lá fora que eu tenho especialização então assim o meu host daddy ele era agente do FBI então assim eu tive uma introdução jurídica muito forte de se a capital assim é muito ampla tem gente de todo lugar do mundo direito lá é muito forte eu sou muito grata por tudo que eu conquistei lá e as portas que foram abertas na minha vida mas eu aproveitei cada oportunidade que eu tinha e eu aproveito todas que me aparecem então vocês precisam pensar assim eu escuto muita gente falando assim ah mas para mim não dá eu não tenho condições eu trabalho uma média de 12 horas por dia atualmente e tem muitos advogados colegas que falam assim ah mas não está dando certo quantas horas você trabalha sete, oito você só fica sentado fazendo peça você pensa você abre os caminhos então são muitas coisas por isso que eu digo não importa de onde você vem importa o que a partir de hoje você decide fazer qual é o seu sonho o seu planejamento e o que você vai fazer para conquistar isso Jéssica você acredita em meritocracia? eu acredito em meritocracia de uma base igual de um ponto de partida igual eu acredito que todos podem alcançar um objetivo desde que eles tenham um ponto de partida igual e aproveitem as oportunidades como eu aproveitei então todos vocês podem é isso que eu tenho para dizer tá bom? muito bem pessoal então sem mais perguntas e antes de adiantar da hora nós vamos dar encerramento aqui a palestra da professora Érica Jéssica, desculpe vejam que vejam que essa palestra todos os alunos deviam ser obrigados a assistir porque ela é muito interessante não só os alunos advogados também, né? até eu também até professor e vejam que melhor que essa palestra é só o brigadeiro que ela fazia pessoal nós vamos continuar o senhor me permite? pois não o brigadeiro fez tanta parte na minha formação e no que eu construí que ele faz parte do que eu sirvo para os meus clientes dentro do meu escritório ele tem um simbolismo muito forte então é só um adendo viu gente? prospecção de cliente aí ó já deixei vocês com água na boca para irem lá todos estão convidados então para ir no escritório da doutora Jéssica muito bem então pessoal hoje nós daremos continuidade aqui ao nosso ciclo de estudos jurídicos hoje à noite não é? com uma palestra do professor Antônio Cláudio da Costa Machado a respeito da consciência que o aluno de direito não tem vejam que essa palestra será repetida às nove horas para vocês mas quem quiser comparecer à noite não é? às vinte horas então durante toda essa semana nós teremos palestras realizadas no período noturno além disso também todos os dias às nove horas nós teremos palestras aqui nesse auditório tá certo? muito obrigado a todos muito obrigado a minha ex-aluna a doutora Jéssica Escapim não é? e foi sempre uma brilhante aluna isso não foi mentira que eu disse aqui tá certo? então até amanhã pessoal e vamos aí lotar esse auditório tá certo? que hoje ele tá pela metade mas as palestras são de muito interesse para todos nós muito obrigado a todos muito obrigada pela oportunidade chinês obrigado pela indicada